Será que nosso irmão vai voltar? Ele não vai voltar, eu sei disso Finalmente eu não vou ver mais o Kevin, aquele retardado Oi irmãozinhos, quem era que estava com saudades? Como existe aquela palavra, danou-se Ai meu Deus do céu, agora ferrou, agora o meu irmão aqui mais velho vai ter um ataque de fura, ele vai gritar